Em meio às estrelas, onde mundos se entrelaçam em uma dança cósmica, surge a história de Miss Martine, cujo verdadeiro nome é Emigan Emors, também conhecida como Mega Morse. Uma marciana, membro valioso da equipe, e sobrinha do formidável caçador de Marte. Ao pousar pela primeira vez na Terra, Miss Martine irradiava a doçura de uma jovem marciana, ansiosa para se encaixar e se tornar parte da equipe. No entanto, sua doçura era entrelaçada com a inexperiência, vinda de um lugar onde a telepatia era a linguagem predominante. Suas interações humanas eram, por vezes, um campo minado de costumes terrestres desconhecidos. Em 2016, o cenário mudou. Miss Martine tornou-se mais séria, mantendo sua bondade, mas agora com uma pitada de escuridão. Seus poderes eram como uma faca de dois gumes, sendo usados para o bem, mas também de maneiras sombrias. Ela começou a explorar os recantos mais profundos da mente dos inimigos, deixando-os catatônicos sem um pingo de remorso. Porém, uma virada aconteceu após um encontro com Aqualad, onde segredos foram arrancados. O choque e a culpa levaram a repensar suas ações. Timidez e relutância agora marcavam seus passos telepáticos. O caminho da redenção começou com a aceitação de erros e a reparação de relações. Em 2018, a confirmação de Superboy de que ela não mais dilacerava mentes mostrava seu crescimento. A verdadeira forma de Miss Martine, um monstro inumano aos olhos humanos, se dissolvia nas sombras. Sua habilidade de metamorfose permitia que ela modelasse sua aparência como desejasse, geralmente assumindo a forma de uma jovem marciana com pele verde, olhos âmbar e cabelos vermelhos. Seu traje, uma obra de arte em mudança, refletia sua evolução. No emaranhado de sua história, Emigan Emiors nasceu em Marte, uma união peculiar entre uma marciana verde e um marciano branco. Sua infância foi marcada pelo ostracismo, sendo a única marciana branca entre irmãos verdes. A fuga para a Terra, inspirada pelo amor por um programa terrestre chamado o Hello, Megan, o selou seu destino como a protegida de caçador de Marte. Seus poderes, como pérolas cintilantes em uma noite estrelada, incluíam a habilidade de se metamorfosear, esticar membros como chicotes, curar-se rapidamente e camuflar-se nas sombras. No entanto, seu maior dom era a telepatia, uma faceta complexa que evoluía desde a leitura de mentes até o controle mental, refletindo seu crescimento. Em um mundo de superpoderes, as fraquezas também dançam na linha do destino. O calor direto e a pressão extrema eram como sombras sobre sua força, destacando sua vulnerabilidade. Miss Martin, uma tecelã de realidades, navegou por desafios, erros e redenção. Seu biochip, uma nave orgânica, testemunhou sua jornada. Onde outrora voava em missões, agora, após uma década, decidiu voltar à Marte, encerrando sua jornada. Assim, Miss Martin, com sua pele branca refletindo sua evolução, deixou uma marca na história intergaláctica. Seu futuro estava entre estrelas, moldando o desconhecido com seu toque marciano. E assim, caro espectador, essa é a saga de Miss Martin, uma sinfonia de transformação, evolução e redenção em meio aos confins do universo. Com isso dito, obrigado por embarcar nessa jornada cósmica e até a próxima.